Olá meus amigos e minhas amigas, olha direto no conteúdo sem muita enrolação gente, quero fazer um vídeo curto para vocês e muito objetivo O canal Zé Maria Lima está chegando aí para ajudar vocês, aqui gente é a entrada da escada Ok, o chão está um pouco sujo, eu estou quebrando, mas tarde é que eu limpo, tá bom? Então aqui gente, onde está esse arema aqui, é onde você vai subir na escada para não bater a cabeça Você tem que deixar daí para o Dregal 2,10 O que é que eu fiz? Então eu medi tudinho, risquei toda a escada um dia antes de fazer a laixe todinha, risquei todinho O que é que acontece? Aí vim aqui, vocês veem que aqui eu deixei um canto em balanço O dono não está confiando muito, mas aqui eu coloquei viga aqui, até um metro em balanço também Essa viga aqui, o celular quando está de frente para o sol, ele fica ruim Coloquei uma viga com seis ferros de meia da parede ali para cá Gente, comentário de engate nessa viga, essas vigas que vai em laje não é necessário engatar Porque ela não vai correr para cá, a função dela é não baixar, ok? Então está em uma viga e está na outra, então não precisa Se tiver uma coluna, melhor é, mas aqui eu dividi o meio da laje e não tinha Mas vamos para o que interessa Olha gente, dali, da laje para cá, ficou 2 de 10, tá bom? 2 de 10 Olha o que é que acontece? Aí gente, esse vão aqui, das esferas, eu deixei aqui Quando a laje encher, ela vai ficar 29 centímetros a menos Então não vai ficar os 3 metros, tá bom? Ok, então ali, eu deixei 3 metros ali certinho, nas esferas Ok? Aí, deixei 3 metros ali, nessa coluna escura Ó, das esferas de um talcanduíche Até lá o canto, ficou 3 metros, certinho Para ficar legal, ok? Ficou 3 metros, eu deixei Depois, quando eu fizer outro legal, vocês estão vendo ali que está arriscado Vai diminuir aí 29 centímetros, tá bom? Então, aí agora, gente, ó Dá, dá com uma escura ali Para cá, gente, ficou 2,30 Mas se você puder deixar 2,40 Se puder deixar 2,50 Olha, se eu tiver deixado, além dessa viga aqui, ó Além dessa viga, que é deixado na segunda vigota Que é melhor ainda Mas aqui vai ficar bom Então, gente, aqui é uma escada Vocês aguardem aí, gente Se inscrevam no canal, ativam o sininho Se você ativar o sininho Todos os vídeos vão cair diretamente para você Você não vai perder nenhum, tá bom? Então, o que é que acontece? Se caso ali, ó Vamos supor que ali fosse uma viga Você não pode deixar aquelas esferas em cima da viga, não Você tem que deixar 8 centímetros abaixo da viga Ok? Para poder... Você mede direitinho, direitinho Porque não pode deixar em cima, não Tem que deixar 8 centímetros abaixo da viga Ok? Eu tenho outros vídeos Eu tenho um vídeo de como calcular a esfera De uma escada que fala direitinho Se caso você tiver dúvida Procura que vocês vão achar É uma escada onde eu estou fazendo com cerâmica Essas lajotinhas aqui, ó Eu estou usando vigota com lajota Procura que vocês vão ver lá Calculando a esfera da escada Lá está certo em 100%, ok? Então aqui, gente É isso aqui Estou fazendo a escada Já tenho um vídeo delas, tá bom? Um vídeo rapidinho para vocês E acompanhem o demais vídeo Que vocês vão ver como vai ser legal, gente Tá bom? Ali a gente riscou tudo bonitinho aqui, ó Aqui vai ter outro passo Mostrando aqui uma dica legal Disse, disse, disse aqui Então é assim, ó O canal Zé Maria Lima Está chegando aí Pátria dica bacana Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação O canal está chegando aí A 300 mil 300 mil inscritos Então, muito bom Legal, legal, legal Tchau, fui Um abraço Seu like é muito importante, hein?